. 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 É lei, é lei, é lei. Nós queremos o nosso direito. Nós queremos o nosso direito. Nós queremos o nosso direito.